Você já parou para imaginar viver em um mundo onde o caos reina, onde trombetas do apocalipse ecoam e sinais divinos são ignorados. Parece assustador? Prepare-se para descobrir como a humanidade pode se tornar fria e insensível, mesmo diante de julgamentos sobrenaturais. Vamos desvendar os mistérios do apocalipse e explorar como a fé pode ser perdida em meio a tanta devastação. Fique conosco até o final, porque o que você está prestes a assistir pode mudar sua perspectiva sobre o futuro. Ore para nunca se tornar uma dessas pessoas. Pronto para essa jornada? Vamos começar. Imagine o início do fim. Sete trombetas, cada uma mais devastadora que a anterior, anunciam julgamentos divinos que sacudirão a terra até suas fundações. Vamos explorar o primeiro desses julgamentos. O julgamento das trombetas. A primeira trombeta soa e um espetáculo aterrador se desenrola. Granizo e fogo misturados com sangue caem dos céus, atingindo a terra com uma fúria indescritível. Um terço das árvores do mundo é queimado e toda a grama é consumida em chamas. A paisagem que antes era verdejante se transforma em um deserto carbonizado, onde a vida se torna quase insuportável. Esse evento catastrófico deixa a humanidade atônita, mas a série de julgamentos está apenas começando. Na segunda trombeta, uma montanha ardente, uma massa gigantesca de fogo, é lançada no mar. O impacto é tão violento que um terço do mar se transforma em sangue. Imagine os oceanos tingidos de vermelho, as águas antes cheias de vida agora se tornando letais. Um terço das criaturas marinhas morre instantaneamente e um terço dos navios é destruído. A visão é apocalíptica, lembrando-nos dos piores pesadelos, mas é a dura realidade profetizada. A terceira trombeta traz consigo uma grande estrela que cai do céu, conhecida como absinto. Esta estrela envenena um terço dos rios e fontes de água, causando a morte de muitos que bebem dessas águas contaminadas. A Terra, já devastada pelos julgamentos anteriores, agora enfrenta a escassez de água potável. As pessoas lutam para encontrar fontes seguras, enquanto a desesperança começa a se espalhar. Quando a quarta trombeta soa, um terço do Sol, da Lua e das estrelas é atingido, resultando em um terço do dia e da noite sendo mergulhados na escuridão. O mundo, já tomado pelo caos, agora enfrenta longos períodos de trevas, aumentando ainda mais a sensação de desolação e medo. As pessoas se perguntam quanto mais poderão suportar, mas os julgamentos ainda não acabaram. As três últimas trombetas são chamadas de os três ais, e com razão. A quinta trombeta libera algo verdadeiramente aterrorizante. Um poço sem fundo se abre, e dele saem gafanhotos demoníacos, criaturas horrendas que atormentam aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. A dor e o sofrimento que eles causam são indescritíveis, deixando a humanidade à beira do desespero. Com a sexta trombeta, quatro anjos são libertados para matar um terço da humanidade, trazendo um exército de 200 milhões de cavaleiros. A destruição e a morte que se seguem são incompreensíveis. A população mundial é dizimada, e o pavor se espalha por toda parte. Mas ainda há mais por vir. A sétima e última trombeta anuncia a vinda do reino de Deus e o julgamento das nações. Relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo acompanham essa trombeta final. O templo de Deus no céu é aberto e dentro dele é vista a arca do seu pacto. Este é um momento de clímax, onde o poder divino se manifesta de forma plena. Agora, depois de tudo isso, você deve estar se perguntando, como a humanidade reagirá a tais eventos extraordinários? Vamos explorar as reações e atitudes das pessoas. E como mesmo diante de tanto sofrimento, muitos continuam a rejeitar a fé. Fique conosco para descobrir o que acontece a seguir e prepare-se para mais revelações surpreendentes. Após testemunhar os cataclismos desencadeados pelas trombetas, você esperaria que a humanidade finalmente se voltasse a Deus, clamando por misericórdia e redenção. Mas, surpreendentemente, a realidade é bem diferente. A reação das pessoas diante de tamanha devastação é alarmante e profundamente perturbadora. Em vez de se arrependerem, elas endurecem ainda mais seus corações. Apocalipse 9, versículos 20 a 21, nos revela um cenário chocante. O restante da humanidade que não foi morto por essas pragas não se arrependeu das obras de suas mãos. Eles continuaram a adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Imagine o horror de viver em um mundo onde cada aspecto da vida foi abalado, desde a destruição das florestas até a contaminação das águas, e ainda assim, as pessoas se recusam a mudar. Elas persistem em adorar objetos inanimados e demônios, completamente alheias ao fato de que esses ídolos não têm poder algum para salvá-las. A Bíblia descreve essa obstinação com clareza, mostrando que, mesmo diante das mais evidentes manifestações da ira divina, a humanidade permanece teimosa e desobediente. Não apenas continuam adorando ídolos, mas também persistem em seus pecados mais graves. Assassinatos, artes mágicas, imoralidades sexuais e roubos são apenas alguns exemplos das transgressões que continuam a dominar suas vidas. A insensibilidade ao sofrimento alheio e a própria destruição é estarrecedora. A humanidade, mesmo diante de uma evidência tão contundente da existência e do poder de Deus, escolhe ignorar e seguir seus próprios caminhos perversos. É um quadro de desolação espiritual onde a consciência moral parece estar completamente adormecida. A dureza dos corações humanos aqui é reminiscentemente similar à de Faraó no Êxodo, que, apesar de múltiplas pragas, continuou a recusar a libertação dos israelitas. Assim também a humanidade, coletivamente, age de forma similar, ignorando os claros sinais e avisos de Deus. Esta recusa em se arrepender, mesmo após testemunhar eventos tão sobrenaturais e devastadores, destaca uma rejeição profunda e obstinada da fé e da autoridade divina. Esse comportamento nos oferece um vislumbre assustador da natureza humana em seu estado mais depravado. A persistência no mal, mesmo diante de tantas calamidades, reflete uma rebelião total contra Deus. As pessoas preferem viver nas trevas, mesmo quando a luz se manifesta de forma ameaçadora. Isso nos mostra o quão fundamental é manter nosso coração aberto à correção divina e nossa fé viva, independentemente das circunstâncias. A ironia é palpável. Em um momento em que tudo ao redor está colapsando e a evidência do poder de Deus é inegável, de estar no gostamento ou que ele tenha nesse momento ele deu e que ainda tem